Seja bem-vindo a mais um episódio do Pó de Doutor, o seu podcast em saúde. E aí, doutor Sidney? Fala, Moisés, tudo bem? Góia. Mais um episódio pra você do Pó de Doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil. Não se esqueça, quem compartilha, Pó de Doutor, espalha saúde. Aqui o nosso propósito é trazer pra você informação boa, informação checada. Você sabe que a internet é recheada de fake news, de informações nem sempre tão verdadeiras. E o nosso propósito é justamente trazer pra você aqui informação boa. Se inscreva no nosso canal, siga-nos em todas as redes sociais, Instagram, YouTube, Spotify, LinkedIn, TikTok, pra que a gente possa continuar trazendo pra você essa informação boa. Hoje a gente tem a honra de receber aqui, doutor Andrei Sorrilha, meu amigo pessoal, médico formado pela Faculdade de Medicina da USP, especializado pelo Hospital das Clínicas da mesma universidade, especialista em quadril, médico do esporte. Uma honra tê-lo aqui, doutor Andrei. Vamos bater esse papo, vamos levar informação, vamos dividir informação. Obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado pela oportunidade, até pelo convite. Uma honra também. Acompanhe teu podcast, te sigo lá no Insta também. E vamos tentar ajudar no possível aqui. É uma conversa informal, mas tenta trazer ciência de uma forma divertida. Perfeito, vambora. Bora lá, seja bem-vindo novamente, doutor Andrei. Obrigado. O tema de hoje é, com o doutor Andrei, é qualidade de vida. Quando a gente fala qualidade de vida, já foi citado em vários podcasts aqui, em vários episódios, sobre sono, academia, alimentação. Vamos falar um pouco mais sobre isso. O que é julgado uma qualidade de vida pro indivíduo, independente da idade? Então, é meio subjetivo, né? O que é qualidade de vida? Exatamente. Qualidade de vida, se você perguntar pra um hippie, qualidade de vida pra ele é ficar numa praia, curtir na brisa, não sei o que. Surfando. Fazer zero atividade física, fumar o negocinho dele lá. Então, pra ele é isso. Pra um pescador, o cara fica... Então, é meio complicado. Pra um cara que é viciado em jogos, é ficar o dia todo no computador. Ele tá achando que aquilo é qualidade de vida. A gente tá querendo falar que hoje é uma qualidade de vida, em que você aumente a expectativa de vida com saúde. Ou seja, você envelhecer bem, você envelhecer tendo seus hobbies, com menos dor, com mais atividade do dia a dia, né? Então, seria você conseguir chegar na idade mais senil, né? Tendo saúde em si, porque qualidade de vida é totalmente integrado à saúde, no meu ver, né? Não é só você ter o prazer do dia a dia. O cara fala, poxa, eu quero... O cara que é tabagista, a qualidade de vida pra ele é fumar mais cigarro por dia, mas aí a gente tá fugindo. Ele tá tendo prazer, não tá tendo qualidade de vida. Então, a gente tá tentando falar aqui, acho que hoje o objetivo é a gente trazer pro seu dia a dia o que você vai fazer pra você envelhecer bem, com saúde e feliz. É porque envelhecer, todos envelheceremos. Só tem duas opções, ou você envelhece ou você morre. Acho melhor envelhecer, então é melhor envelhecer com saúde, né? Só tem um jeito de não envelhecer, morrer. Claro, envelhecer é um privilégio. Vamos envelhecer com saúde e com qualidade de vida, né? Sorte de todo que consegue envelhecer, né? Que nem todos conseguem. Envelhecer com autonomia, conseguindo amarrar seu próprio tênis, levantar da própria cama. Independente, né? Independente. Independente, exatamente. Fazer as coisas que você gostava quando era jovem. Eu sei que ele é músico aí, eu toco bateria. Então assim, qualidade de vida. Eu me vejo com 70 anos tocando minha bateria, fazendo meu esportezinho, pegando uma praia, não dependendo de ninguém. Ou seja, fazer as coisas que eu gosto e que eu fazia como jovem na idade adulta. E pra isso tem estratégias que a gente tem que tomar desde a juventude. Decisões, estratégias. Decisões desde a juventude. Que na nossa geração não era muito discutido isso, cara. A gente era valorizado pelo quanto mais você trabalhava, quanto mais workaholic você é, você era mais idolatrado, né? Ninguém, essa palavra qualidade de vida é uma coisa que hoje tá mais em moda, né? É ou não é? Sim, claro. Então hoje a gente tem... Mais estudado, né? E a gente tem que tentar dosar, né? Isso aí, né? O teu dia a dia, o teu trabalho, que é ótimo que todo mundo tem que trabalhar aqui, a não ser que você seja herdeiro, né? Claro. Tem que estar lá. A gente tem que tentar trazer isso aí pra um ambiente saudável, que você não prejudique sua saúde, você tenha seus prazeres também, né? Então é meio difícil, né? Porque você quer ter os seus prazeres, quer comer bem, por exemplo, ele gosta de comer bem, né? Desde que não altere sua saúde. Então é meio, é uma coisa assim que sutil que você vai ter que ir ponderando. Cada um vai ter uma resposta, né? Se a gente fosse colocar alguns pilares pra uma qualidade de vida, a partir de tal idade, eu tenho predisposição pra homem e pra mulher, são os mesmos hábitos, quais são alguns segredos? Poderíamos falar segredos? Então, acho que tem uns pilares, né? Pra ter uma qualidade de vida, tanto no presente, quanto almejar a manutenção dessa qualidade de energia no futuro. O que que seria? Isso, você vai colher frutos já no agora e pro futuro. Seria atividade física, que acho que é o mais importante a gente discutir aqui, atividade física, os benefícios da atividade física, né? A gente fala de aeróbico, musculação, etc. Eu acho que você tem que ter uma alimentação saudável, nada tão radical, tá? Mas tem que ter uma alimentação saudável. Vamos falar sobre isso aí. Você tem que fazer um acompanhamento médico desde cedo. Que ninguém faz, a nossa geração menos ainda, né? O tal do check-up, que a gente tava conversando aqui prévio, né? Do podcast. Então, fazer um acompanhamento médico, ver se você tem uma predisposição a alguma doença, alguma reposição hormonal que você tem que fazer precocemente. Tanto tireoide, quanto a gente tava falando de testosterona, mas tem outros hormônios. Fazer tudo precoce. Então, a medicina é preventiva mesmo. Eu acho que você tem que ter um hobby, ter qualidade de vida, que isso aí já ajuda muito na tua ansiedade, ajuda também no prazer de viver. Tem que ter prazer de viver. Nem vai virar longe, né? É isso. Eu só vou fazer dieta, só vou malhar, só vou trabalhar. Não, também não é isso. Não foge do tema da qualidade de vida. Pra alguns, isso pode ser um hobby. Pode. Mas se o hobby do cara é só o trabalho, a longo prazo ele não vai ter qualidade de vida, porque ele vai destruir a saúde dele. Então, ele vai ter que fazer por obrigação atividade física. Tem gente que o hobby, no meu caso, o hobby é fazer musculação, eu acho um hobby. Mas isso não me sustenta. Então, eu tenho que trabalhar também. Então, eu tenho que fazer essa coisa ser divertida e equilibrada. É o equilíbrio, né, cara? Equilíbrio é tudo, né? Então, assim, a gente falou da alimentação, atividade física. Acho que ter um hobby, fazer um check-up. Sono. Acompanhamento. Lógico que o sono também. É primordial, né? Uma noite bem dormida. Melhorar seus hormônios. Você engorda menos. Tem todos os benefícios. Mas um paciente, um cliente, chegou no consultório do Dr. André e falou o seguinte, eu quero melhorar minha vida. Por onde eu começo? Está toda bagunçada. Não dorme direito, não come direito. E parece que é uma escada, né? Dorme mal, vontade de comer carboidrato, vontade de comer doce, pressão psicológica. Vai piorando. É, geralmente, são vários problemas no cara só, né? Você tem que ir tateando. Primeira conversa, a gente vê os hábitos dele, como você está citando, né? Com a atividade física dele, se ele dorme direito ou não, etc. E já pede um check-up. Primeiro, descartar algum problema já, de cara, médico mesmo, né? O cara tem uma disfunção tiroidiana. Não dorme mal porque está com hipertiroidismo. Já manda para o endócrino. Você tem que descartar os mais, entre as duas graves, mais óbvios. A partir do momento que o cara, pô, está tudo bonitinho. Testosterona, que a gente estava discutindo, é muito comum hoje ter queda de testosterona em homem. Sempre teve. Mas a geração nova tem mais queda do que antigamente, tá? A produção nossa de testosterona tem diminuído de década a década. Tem algum motivo especial para isso? Por quê? Você sabia disso? Não. Tem uns trabalhos falando que, em torno de década a década, se pegar os jovens, de 20 anos, eu não sei com que idade foi feito o trabalho, de 25, 30. Mas você pegar os jovens e colher os exames do cara da década de 80, de 90, 2000, 2010, mas foi caindo em torno de 50, sem o nível cérico de testosterona de geração a geração. Que é bastante coisa, hein? 50, 100. Tá vendo? A gente era mais roots que a galera de hoje. Mas sabe... Mais raiz. Mais raiz. Mais rúligas. Mas sabe... Então, aí... Por que isso? Tá, tem teorias. Primeiro, a teoria é de alimentação, né? Alimentação artificial, alimentação que tem plástico, tem essas coisas... Diminuiuia para a nossa produção hormonal. E menos atividade física também. Atividade física, principalmente a musculação, é estimulante da testosterona. Então, as teorias são essas. Mas na prática, tá caindo. Então, se pegar um cara dos anos 80, moleque de 20 anos, a média de todo mundo com 20 anos era ter X testosterona. Hoje é 25%, 30% a menos do que a média daquela época, cara. Então, hoje o nosso diagnóstico de... A andropausa, né? É um nome, um termo que a gente usa para quem tem queda de testosterona. É muito mais precoce. Então, eu tenho pacientes de 27 anos que estão fazendo reposição hormonal comigo. Tá, mas voltando a esse assunto da testosterona. Então, você estava falando... Qual que é o normal de testosterona para uma pessoa de meia idade, né? Ou para um adulto, para um adulto? Existem uns valores de referência que estão nos laboratórios, que é um valor de referência, sei lá, de 30 anos atrás. Sim, qual é? Em torno de 250, 300, dependendo do laboratório. Então, uns 850, 900, varia mais ou menos. Então, na faixa de 300 a 900, mais ou menos, é o nível sérico. Mas, olha como já começa a... É complicado e já está, entre aspas, meio desatualizado e errado. Como é que pode o negócio ser de normal de 300 a 900? Um é três vezes menor do que o outro, né? Concordo, concordo com a plenamente. Então, isso aí foi feito há muito tempo atrás, de uma média e envolvia lá no meio dessa... É uma curva de Gauss, né? Sim. Acho que é um médico que entende isso. E essa média foi feita há muito tempo atrás e estava envolvida muita gente doente dentro dessa curva de Gauss aí. Tinha muita gente doente nesse espectro de 300 a 900. Eles acharam normal. Eles escolhiam os 10% para cá, 10% para lá. Mas tinha muita gente doente. Porque, sei lá, 20, 30% das pessoas têm deficiência. E botaram nesse pool de inamoralidade. Então, essa é uma discussão filosófica até. Mas que o pessoal que faz medicina anti-aging... Não sei se você sabe, eu fiz um curso lá na... Tem uma associação americana de anti-aging que discute isso. Com os urologistas. Os urologistas que são mais conservadores. Não, testosterona 250 está bom. O pessoal da medicina anti-aging, anti-envelhecimento, é mais agressivo. Ele fala, não, não tem como estar normal. Se o padrão de inamoralidade é perto de 600, 700, você fala que 250 está normal. É uma discussão longa. É a mesma coisa que a gente falar... Falar em termos aqui para o médico não entender. Tem um negócio que se chama... HB, hemoglobina. Qual que é a HB normal? Sei lá, do laboratório 12,5 a 16, 17? Não sei de cabeça, mas é isso. Sim, é isso. 15, 16. Pronto. Aí, mas é estreito. De 12 a 15, nós estamos falando de 20% de um para o outro. É a mesma coisa que a gente fala, se um HB normal é de 8 a 22. Chegou o cara com a HB de 9 e fala, está normal. O cara está com anemia, cara. Está errado? Estou falando besteira? Então, o padrão de inamoralidade do laboratório é esse? Qual que seria o correto? O mais correto? Por exemplo, cada um tem o seu hormônio, que você tinha uma taxa produtiva na faixa de 20 a 25 anos, que é o seu auge. Isso aí teria que ter esse parâmetro. Teria que ter colhido nessa idade. Então, você que está aí, 20 a 25 anos, colha um exame que chama nível cérico de testosterona ou testosterona. Testosterona total já é um bom screening. Testosterona total. E você vai saber qual é o teu padrão. Igual, por exemplo, fazer uma mamografia antes dos 35. Seria o ideal. Isso aí é o planejamento. Vai saber qual é o padrão daquela mama. Então, homens também tem que saber o padrão da testosterona. Para que quando tiver 50 anos, 45 anos, olhar e falar, opa, 200? A minha era 700. Então, tá. E o que o cara, o que o colega, então, o que o homem com essa testosterona baixa, por exemplo, no caso, nós estamos no momento de falar sobre isso agora, de testosterona, o que ele pode sentir? O que isso afeta na qualidade de vida, nos aspectos em geral? A queda da testosterona é uma coisa gradual. Então, o cara não percebe rapidamente. Quando ele vê, já está lá embaixo. Porque, diferente na mulher, a menopausa, a mulher tem os hormônios legais e de repente, pum, cai tudo. É abrupto. Ele percebe um monte de sintomas. O clínico homem não. Ele vai percebendo, primeiro, a gente está falando de pessoas muito jovens, são exceções. A maioria das pessoas com queda de testosterona estão acima de 40, em geral. Mas tem pacientes de 30, 30 e poucos com queda. Então, só abrindo esse parênteses, é importante fazer pelo menos perto dos 30 anos um check-upzinho e fazer ano a ano, mesmo que dê normal. Para você ter a noção de quanto está caindo. Mas os sintomas, que a gente geralmente pega o pessoal já com 45, 50, que não foi percebendo. E a gente vai conversar com os caras, foi uma coisa bem progressiva, que o cara, quando chega, é um nível sério que está muito baixo. Os sintomas foram, primeiro, pode ser irritabilidade ou depressão. Geralmente, vai mais para o lado depressivo. Perda de ânimo, não chega aquela depressão clássica. Mas o cara está desanimado para tudo. Desanimado, perdi o desejo de fazer. Tinha aquele hobby que eu gostava de fazer, mas estou cansado. Ah, vamos ali correr. Estou cansado, estou indisposto. Menos resultado até no trabalho. Indisposição e também gera irritabilidade ao mesmo tempo. Você não consegue dar conta do que você faz. Diminuição da força muscular. Então, na academia você não está rendendo bem. Acúmulo de gordura. Você pode ter também alteração da memória, um pouco de perda de memória. Dificuldade de concentração. Queda da libido é muito comum, mas é muito comum os caras não falarem disso. Porque a nossa sociedade é muito machista. Libido é um tema que é um tabu. Eu chego para os caras, a testosterona é de 150. Como é que está a libido? Está ótima, doutor. Eu falo, acho que você não lembra o que é ótima, talvez. Eu vou te dar um cremezinho. Daqui seis vezes você falou que é ótima. Então, não sei se o cara está mentindo ou se acostumou com aquele padrão. Eu acho que é mais que você acostumou, é igual depressão. O cara vai piorando aos poucos. O que você falou é verdade, porque é insidioso. É difícil. O cara um dia ele acorda um pouquinho depois, dorme um pouquinho menos. No outro dia ele vai, na outra semana ele vai menos na academia. E aquele um ano, dois, três, ele não percebe. Quando vê já está nessa situação que você falou, que ele nem lembra mais o que é ter libido. É, então, antes, quando eu comecei a estudar a testosterona, eu sempre focava na libido, cara. E eu percebi, apesar de eu ser ortopedista, fiz medicina esportiva e essa parte de antivelecimento há oito, dez anos eu trabalho com isso. E eu percebi que é um tema difícil de focar só nele. Teoricamente é o sintoma mais importante. Mas nem sempre é falado no consultório. E também tem muito... Por isso que a gente acabou de falar. E o cara, parece que você chega aqui numa roda de três homens. Eu falo, minha libido está mal. Parece que pega mal, mexe com a masculinidade do cara. Mas quando ninguém está vendo, não tem problema. E aí fica difícil. Aí, às vezes, a namorada, a esposa do cara já está aquela olhada para baixo, assim. Mas é um tema que tem que ser discutido, porque a libido tem tudo a ver com hormônio. Só que quando a gente fala hormônio, testosterona, o pessoal associa com anabolizante, bomba, ficar gigante. Isso, boa pergunta, boa pergunta. Isso tem um certo preconceito? Então, primeiro o preconceito do diagnóstico, que o cara não percebe. Os médicos generalistas não são treinados a pedir no check-up. Até no meio médico tem isso. Tem, isso tem muito. A nossa formação antiga era muito precária nesse sentido. Agora a gente está começando a falar, está falando aqui no podcast, já devem ver outros que falaram. Está se discutindo mais. Então, o diagnóstico é mais difícil, porque não é abrupto. Segundo, o tema da libido, é muito complicado conversar com homens. Eles não falam, você abre para o melhor amigo até, nem para o psicólogo, não fala para ninguém. Entendeu? Só a esposa dele que sabe. E também se mistura isso com o dia a dia do casamento, não sabe mais o que é a queda de libido, o que é a normalidade. A normalidade que vai diminuir um pouco. Então tem esse detalhe. E acha que tudo faz parte do envelhecimento. Tipo assim, o cara chega lá, estou envelhecendo. Faz parte do envelhecimento você ganhar essa barriguinha. Faz parte você perder. Tudo bem, eu não discordo disso. Quando você chega no urologista, olha, você está se achando 250, faz parte do envelhecimento. Também é outro tema controverso. Mas tem que viver assim? Essa é a pergunta. Meu olho, eu tinha meio grau quando eu tinha 25 anos de hipermetropia. Estou com 4,5. Então faz parte do envelhecimento o 4,5, né? Vou tirar o óculos então, vou ficar cego. Não vou usar nenhum, não vou operar. Dá na mesma. Não vou tratar. Não vou repor a testosterona. O cara tem, entendeu? Não tem sentido para mim. Você não querer retomar os hormônios que você produzia quando jovem e tentar ter uma qualidade de vida, uma força muscular, uma libido, etc. De quando você era jovem. Fim zoológico. Você retomar os seus hormônios aos níveis bons para um jovem. Não se confundam isso com usar parafins estéticos, o uso de anabolizante, que é todo esse preconceito vem por causa do uso da testosterona e seus derivados da forma, por não uma indicação médica, mas uma indicação sintética. E aí vira essa confusão na nomenclatura. A testosterona é um hormônio natural nosso. De homem e de mulher, tá? Muita mulher também trata comigo de reposição de testosterona. Então, cai no homem e cai na mulher. E a testosterona, como é um hormônio fisiológico, assim como é o hormônio tiroidiano, quando cai, você tem que repor para você manter a sua qualidade de vida. Assim como o pâncreas produz o que? A insulina. Se não produz insulina, você não vai tomar insulina? Não, fique diabético. Faz parte do envelhecimento, viu? Não é assim que funciona na minha cabeça e para quem trabalha com anti-envelhecimento. Eu acho que a gente se pode, entre aspas, lutar de uma forma, através da ciência, segura, contra o envelhecimento, a gente tem que lutar. Acho que a medicina é para isso, né? Para trazer qualidade de vida, conforto, trazer saúde plena, melhor possível. Não é mágica, não existe mágica e também ninguém é eterno. Hoje já se fala, eu até ouvi em alguns colegas, que cada vez são mais recursos para que você viva mais e bem. Até o dia que o Fábio Atui esteve aqui, lembra? Que ele falou sobre os amortais, que hoje vão existir os amortais, né? Que você vai ter tanto recurso que você, daqui a um tempo, quem conseguir sobreviver mais X anos, vamos dizer, 20 anos, 20, acho que dá para encarar, vai ser amortal. Claro que, como ele mesmo disse, se cair um piano na cabeça, não vai. É, eu li recente que é uma expectativa de vida e está chegando a 120, se tiver todos esses recursos que a gente está falando. O ideal é começar de jovem, a gente está fazendo reposição um pouco mais velha. Na minha geração, começou agora, você fala de um cara que começa a fazer reposição com 50, 60, se ele começa mais cedo. Toma algumas medidas até naturais, como mesmo a atividade física, que aumenta a testosterona. Não engordar muito, porque a obesidade diminui a sua testosterona. Então tem algumas coisas que a gente pode fazer de jovem, que já vai melhorar a sua qualidade de vida naquele momento, né? Se fazer atividade física, sempre é bom em qualquer idade. Mas vai te postergar, também vai te dar uma qualidade de vida na fase adulta. É uma poupança, né? O que a gente faz na juventude, vou falar de atividade física, até saindo um pouquinho da testosterona. Atividade física, por exemplo. O que você faz dos seus 15 até os 30 anos, 35 até 40, você poupou a musculatura, você fez massa muscular. A tendência do seu corpo é catabolizar a partir dos 40, é destruir. Quanto mais poupança você tem, mais... Menos rápido você vai ser destruído. Exatamente. E como... E aí, poxa, a vida não fez nada disso. Calma, também não se desespera. O ideal é que você tivesse feito isso, tá? Que tivesse uma poupança boa e continuasse a fazer o treinamento, porque o treinamento também segura, diminui a fase catabólica. A catabólica, para quem não entende, é a fase de deterioração, deteriorar a musculatura, perder a musculatura. Então, para você desacelerar isso, você continua fazendo atividade física. Atividade física é bom para acumular até os 40, naturalmente. Estou falando sem... Claro. Sem... Através de nenhum hormônio, nenhuma coisa especial. Atividade física, você faz quanto mais cedo possível, vai fazendo, acumulando músculo. Quando chega nos 40, também consegue obter. Se você tiver um esforço um pouquinho mais fora do normal, você consegue até ganhar mais músculo. Mas, no mínimo, se você manter a mesma quantidade de atividade física, você diminui a velocidade que isso vai deteriorando. Porque depois dos 60, 70, a tendência é deteriorar. Tá? Você viu. O Schwarzenegger tem quantos anos? 70 anos? 72? Acho que é. 70 anos. Quanto de massa muscular esse cara fez? Veja eles nos filmes, o cara tá bem pra caramba. Entendeu? E também não tem idade final para você começar a treinar, né? Não. Mesmo que seja com 60, ainda... Você consegue ganhar um pouquinho de massa e consegue atrapalhar esse catabolismo. Então, tudo vale. Mas quanto mais cedo você começar... Então, assim, essa informação é importante para a galera aí que tem 20, 25, né? Vão pegar substratos muito melhores que os nossos, né? O cara já tem essas ideias, já faz o seu exame de sangue, já vê a tua testa, já começa a atividade física, já pensando no futuro. O Dura convenceu essa galera da geração do iPhone a fazer atividade física, né? Tem uns que são 880, o cara é viciado em academia, que é a minoria, né? O cara não tá nem aí. Na nossa época, não tinha como fugir disso, né? Porque não tinha celular. A gente era obrigado a ir pra rua jogar bola, aí correr atrás do outro, fazendo... Alguma atividade física eu tava fazendo, entendeu? Hoje a gente tem que ficar movido dessas pessoas. A gente tá falando de qualidade de vida e a gente chegou num... Tá rodeando um assunto chamado testosterona, que envolve a parte hormonal física, né? Tem algum outro hormônio central também? Porque pelo que eu entendi, a testosterona atua tanto no homem, tanto na mulher, de forma muito... ativa, né? É, ele é um antivelecimento fundamental. Fora esse hormônio, tem outro e a pessoa tá com 70 anos, não fez sua poupança, mas quer começar agora. É, olha, vou falar aqui um tema controverso, viu? O outro hormônio, o hormônio talvez mais importante depois das testes de antivenvelhecimento é o GH, hormônio de crescimento. E o hormônio de crescimento, ele nos Estados Unidos se usa muito, eles chamam até, usam o termo de somatopausa, depois dos 40 anos, quando você começa a perder, porque também todo mundo perde depois dos 30, tá? Nossa produção é grande na juventude e depois vai caindo. Então, o pessoal que trabalha nessa linha de antivenvelhecimento, principalmente dos americanos, eles gostam de repor isso. No Brasil, ainda não... Dá pra medir também, assim como a testosterona. Dá, dá através do GF1. No Brasil, isso é um tema controverso, porque não tem tanta literatura apoiando essa reposição, diferente da testosterona, que é bem... Os trabalhos são bem anânimes. Contudo, na relação do GH, ainda é um pouco controverso. Então, assim, há essa tendência de repor os americanos, porque trabalham com antivenvelhecimento, mas eu oriento o seguinte, enquanto não tá essa discussão, se vai se repor esse hormônio ou não, se um dia vai ser liberado isso ou não, se vão comprovar que vale a pena repor esse hormônio, mas tem formas naturais de você aumentar teu GH. O que que são as formas naturais? Voltamos na qualidade de vida. Sono, sono noturno, hein? É um sono de 6 a 8 horas noturno, uma noite bem dormida. Atividade física, musculação, tá? Não é corrida, é musculação, tem que ser de força, treino de força. Aumenta tanto a testosterona como o GH. Então, a gente tá voltando tanto pra musculação, por isso que eu sou um grande fã da musculação. Musculação aumenta o teu GH e aumenta a testosterona, os dois hormônios anabólicos ou anticatabólicos mais importantes e mais importantes pro regime de envenecimento. Só na musculação. Então, musculação na velhice ou no idoso, assim, de 50, 60 anos. Olha que interessante, sabe que eu sou ortopedista, né? Minha formação primária. A osteoporose, sempre que a gente ouve falar, osteoporose, põe o velhinho pra caminhar. Bacana, né? Legal. Ajuda, sim. Mas tem trabalhos falando que a musculação é mais benéfica pra prevenção de massa óssea do que a própria caminhada. Musculação contra a resistência, cara. Então, musculação vai servir pro velhinho pra várias formas. Aumentar o GH dele, aumentar o testo, melhorar a qualidade óssea dele, melhorar a massa muscular. Os velhinhos, não são os velhinhos, né? Mas tem um negócio que chama sarcopenia. Que é um termo técnico pra perda muscular que a gente tá falando até agora, né? Que a gente quer evitar. Então, a musculação diminui muito. E a sarcopenia avançada é o que vai fazer o cara não conseguir mais levantar de uma cadeira. Ele ficar dependente. A qualidade de vida que a gente tá falando. Isso, isso que a gente tá falando. Então, quando a gente começa já a bater na tecla da atividade física e repouso hormonal, após chegar nessa idade, a gente... Não precisa estar igual o Schwarzenegger. Mas a gente tá independente, ativo. Tem aqueles velhos ativos, né? O cara faz alguma atividade física desde cedo. E se for começar mais tarde, também é válido. Vai ser benéfico sempre, em qualquer idade. Mas tem alguma contraindicação? Musculação ou até mesmo testosterona? Não entendi. Tem alguma contraindicação? Dependendo do exame de sangue, dependendo da idade? Indicar testosterona? Ou até musculação? Sim, são raros, né? Testosterona tem um negócio, um efeito colateral. A policitemia, que aumenta muito o HB, né? São casos raros. Eu tive um paciente assim, que é uma diplomatologista. Aumenta muito a hemoglobina do cara, como se... Vou falar um termo técnico, não técnico. O sangue fica mais espesso, aumenta a chance de ter infarto, etc. Então, se o cara tem o HB, o HT dele, o HB dele 17, 18, a gente tem que ir com calma no aumento da... Porque a testo vai aumentar mais ainda a hemoglobina do cara. Então, eu trabalho junto com o hematologista nesses casos. Então, sim, tem entre as... A apneia do sono é uma contraindicação que eu leio muito em livros. Eu nunca tive nenhum paciente e eu não sei responder o porquê, mas é uma da contraindicação. Você está vendo? São pouquíssimas. O resto... Próstata é controverso, tá? Se o cara está em tratamento de câncer de próstata, não é uma boa ideia você dar testosterona. Mas se o cara está curado, é coisa de discutir curo. Teoricamente, pode usar se estiver curado, tá? São três coisas raras, né? Então, mas é o resto, em geral, salvo isso aí, tem indicações. A musculação, quando o cara não pode fazer musculação, é porque ele não pode fazer atividade física praticamente nenhuma. É porque tem várias formas de fazer musculação. A gente não vai pegar por um idoso, você vai botar para ele 80 quilos no supino, tá? Ele vai aumentar a barra. Ele vai aumentar um peso mínimo. Inicialmente. É, e assim, porque você não pode acelerar muito o coração desse cara. Você não pode fazer com uma frequência cardíaca alta. Então, você tem que manter uma frequência cardíaca que o cardiologista dele indicou, independente se ele está fazendo a esteira ou a musculação. Então, contraindicação absoluta, seria só se o cara não pode fazer atividade física. Porque tem como adaptar o treino para todo mundo. Eu, na ortopedia e na medicina esportiva, eu vejo muito isso de chegar aos caras, se tem um problema no joelho, o médico me proibiu de ativar atividade física. Ao contrário. É, isso aí mudou, né? Você tem uma prescrição adequada de acordo com a sua patologia. Tem várias no joelho, pode ser menisco, síndrome, fêmea patelar. Vai ter ajudado a cura, né? É, vai te ajudar. Só que, olha, a restrição é essa. Ah, eu estou pesado, quero correr. Tenho um amigo meio médico que estava falando. Estou pesado, estou correndo, estou doendo o meu joelho. Porque você ainda está pesado, mas você não vai deixar de fazer atividade física. Faça uma caminhada rápida, faça um hit na bicicleta, faça um pouco de musculação. Se estiver mais magro, você faz seu trotezinho. É individualizado, tá? Individualizado. Mas atividade física sempre, quase sempre está prescrita. E a musculação faz parte dessa combinação. Associado a uma alimentação voltada para atividade física. A alimentação, outro tema que a gente vai discutir de qualidade de vida, né? Independente da alimentação, se você está comendo bem errado, a atividade física vai ser sempre benéfica, certo? Ótimo. Agora, a atividade física é o mais importante, inclusive, no emagrecimento. Mais do que a própria dieta. Porque aumenta o teu metabolismo basal, tá? Então, o mais importante para emagrecer é a atividade física. Se tiver que falar, eu não quero fazer... Ou eu faço direto ou faço atividade física. Eu falo, cara, então eu vou fazer atividade física. Até para a saúde global, né? Digamos assim, que é melhor... Está maior em ser atleta do que ser magro sedentário. É difícil falar assim, é mais importante, né? Mas estou querendo ser mais radical, mas eu estou te falando isso por quê? Porque se você pega e quer só emagrecer, você fala, eu fiz uma dieta muito restritiva, o teu corpo é inteligente, cara. Sabe o que ele faz? Ele baixa o metabolismo basal, e você continua com o mesmo peso. Não como nada, eu continuo com o mesmo peso ainda. Entende? O que é a importância da atividade física. A atividade física, você pode continuar comendo a mesma quantidade, só que a atividade física vai aumentar o teu metabolismo basal. O gasto entra, entra exercício e o pós, que é o metabolismo basal. Então, o mais importante no emagrecimento é a atividade física. Agora, se você quer ter resultado, tem que fazer associado, cara. Não dá para fazer uma coisa só. Vai ter um resultado razoável só com a atividade física, e vai melhorar a tua massa magra, tua disposição, teus hormônios, vai. Mas quando você joga uma dieta adequada, aí potencializa demais, que é o correto. E a dieta adequada, quando eu começo a falar desses temas, hoje todo mundo só quer saber, só clica lá o like, alguma coisa, quando tem a ver com estética, né? Você me perguntou aqui da anabolizante. As pessoas têm muita curiosidade, porque o anabolizante é da parte estética. Contudo, a estética vem secundária, tá? Então, assim, fica tranquilo. Se o teu objetivo é a sua estética, dá para fazer uma atividade física, uma dieta, que você vai ter estética, mas tem formas de fazer isso, sem agredir teu corpo, tá? Então, na atividade física, a musculação tem um certo limite também, tem as restrições que a gente estava falando, que é de acordo com cada um, e a dieta também, né? Tem até a quantidade certa de proteínas que você pode ingerir, tem os suplementos que são válidos, os que não são válidos. É interessante sempre, eu mando para o nutricionista, eu tenho uma ideia boa, estudo bastante sobre isso, mas eu mando para o nutricionista. Então, tão importante quanto, né? Tem um médico, tem um nutricionista, você tem um bom educador físico, e eles se conversarem. Então, para a qualidade física do presente e do futuro, eu acho que você tem que ter acompanhamento de três profissionais. Pelo menos, ah, eu não vou nutricionista, é caro, faça uma consulta para o cara, para ele te dar uma geral, depois você tem os conceitos na tua cabeça, tá? Os conceitos são importantes. Você tendo um conceito, ah, está escutando uma pessoa mais humilde, não tem um plano de saúde, não tem que pagar o médico. Pegue os conceitos, cara, pegue os conceitos. Os conceitos de uma dieta, de uma qualidade de vida, e de uma longevidade. Atividade física, sempre, no mínimo três vezes a semana, é um mínimo, eu não estou falando, pode fazer cinco, seis, sete, mas tem que fazer. Tem que ter uma dieta equilibrada. Se você não tem noção do que é uma dieta, o que é carboidrato, o que é muito confuso para você, vou ser bem resumido, hein? Coma comida. Comida que a vovó fazia, que a mamãe fazia, coma comida, cara. Coma comida. Difícil você errar. Se estiver errando, é na quantidade, mas difícil também você errar na comida que a gente estava discutindo lá, difícil você comer de gula a comida. Comida você come quando está com fome. Comida que eu digo, arroz, feijão, entendeu? Macarrão, eu não vou falar porque tem glúten, os nutricionistas vão começar a falar, não, não pode. Mas um arrozinho, feijãozinho, a combinação mais perfeita, uma saladinha, e uma proteína, um ovo, uma carne, carne vermelha nem tanto, dá uma evitada, vai mais usar carne mais branca, que isso aí... Chocolate, pizza, picanha, pastel, é com o que fica. Duas coisas interessantes, duas frases, uma coisa que eu escutei de um paciente meu é legal também, ele falou, doutor, não precisa ir nutricionista, eu sei ter uma regra na minha cabeça que não me deixa engordar. Qual que é? Não, meu, a paciente falou pra mim, meu avô já falava, você põe na boca o alimento, se for gostoso, você cospe, se for ruim, você mastiguei em gole, se for me amargui, porque essas coisas... É, você tem um pouco de razão, tudo que é industrializado, cheio de gordura e açúcar, é mais gostoso. Agora tem uma notícia boa, o paladar se adapta, isso é um nutricionista, já deve ser falado pra vocês, então assim, eu comia, adorava chocolate, comecei a comer um a 40%, depois botei a 60%, fui melhorando, hoje eu como só 70%, sem botar um chocolate normal, meu paladar já se adaptou, então aos pouquinhos você vai, vai se adaptando, isso serve pro adoçante no café, serve pro doce, serve pra alimentação, então você vai forçando e se adaptando. Vai construindo uma disciplina. Isso é importante pra criança, você que tem filho, já acostumei a comer comida, fica dando fandangos, porque o paladar ele se adapta, o paladar se adapta. André, voltando um pouquinho agora na nossa conversa, pra gente cumprir a nossa tabelinha toda aqui de assuntos, assim que vem na cabeça de quem tá ouvindo, a gente tava falando da testosterona, vamos voltar um pouquinho nesse assunto. Hoje, quando você tem então uma testosterona baixa, abaixo, sei lá, de 200 no homem, coisa parecida, dependendo da idade, então o médico tá lá, autorizado, de maneira médica, a repor essa testosterona de várias formas que devem existir no mercado, talvez as mais eficientes e comuns sejam o creme, que é tópico, que passa na pele e absorve, pra você jogar essa testosterona lá pro nível fisiológico. Isso. Isso tá tudo tranquilo. Mas deixa eu só terminar. Agora, quando que isso passa, assim, a ser chamado, como você falou, os próprios médicos têm bastante dificuldade em trabalhar com isso, em, talvez, seja uma coisa nova que muita gente deve procurar. Mas, e quando você fala em bomba, ou anabolizante, como que funciona essa barreira? Certo. Quando que é uma reposição? Isso. E quando que é proibido? Vamos dizer assim. A proibição é uma coisa nova do CFM, né? Meio que tá proibido tudo. Então, não vou falar os termos do CFM, vou falar os termos, assim, que eu acho mais corretos, coerentes médicos, né? Inclusive, o livro mais importante que eu li disso nem foi de um cara de medicina integrativa, nem de antivelecimento, foi do urologista americano de Harvard. Ele tem um tratado só de testosterona, interessantíssimo. e os trabalhos falam o seguinte, pra você aumentar a sua sobrevida, você envelhecer com saúde e ter uma longevidade maior, vive mais anos. Você tem que estar com limite de testosterona, você tem trabalho já, entre mais ou menos 600, 850. O cara que tem uma testosterona muito baixa, abaixo de 200, ou o cara que tem uma testosterona acima de 1.100, que são os dois extremos, o cara que exagerou na dose, eles vão ter sobrevida menor do que a pessoa que está no limite superior. Então, pra longevidade, o ideal você manda os níveis fisiológicos, mas no limite um pouquinho superior. Então, estamos falando ali de 300 e 850, manter entre 600 e 850 é o que tem melhor pra longevidade. Isso aí já tem alguns trabalhos sobre isso, assisti a aula sobre isso num congresso europeu. Interessante. Então, o cara que não faz nada, ou que tem baixa testosterona, zerada, está lá, 100, 150, ele vai ter tantos riscos de saúde, quanto o cara que tem uma testosterona super alta, aquele cara que faz por conta própria, usa o contínuo testosterona sem indicação médica e mantém a testosterona em 2000. Esse cara vai ter, esteticamente, ele vai estar bem, porque ele está num anabolizante muito alto, porque a testosterona é um anabolizante, mas ele vai ter uma sobrevida baixa. Defeitos cardíacos, quais são os problemas da testosterona? Muito baixa ou muito alta? Dos extremos. Diabetes, eventos cardiovasculares são mais importantes. Morre muita gente aí, por exemplo, derrame, infarto, principalmente. Basicamente. São esses, são os problemas mais comuns. Então, para evitar isso, você tem que manter nos níveis fisiológicos, de preferência no nível superior. Quando a gente fala em, é outra pergunta que ele fez, já me adiantando, quando a gente fala em anabolizante, então, o que é um anabolizante? Tudo que provoca o anabolismo, o aumento de massa, tanto massa muscular, óssea, o que for. Então, a testosterona é um hormônio anabolizante, natural. Derivado dela, tem vários hormônios que é o que o pessoal usa em academia, que nem sabe o nome, um monte de nome de sintéticos. Não são remédios. Não são naturais. Tudo que não é testosterona e que se usa em academia, quase tudo praticamente, são derivados delas sintéticos. já é diferente. Já não é um hormônio natural. Foi mexido pelo homem. Então, muitos deles, a grande maioria é hepatotóxico. Alguns, o que é hepatotóxico? É, agridem o fígado. Então, dão lesão no fígado. Dão lesão no fígado. E outros são cancerígenos. Tem vários cancerígenos. A galera toma sem nenhuma prescrição médica. A testosterona dos hormônios anabólicos é o mais seguro. Por que é o mais seguro? Porque a gente já produz. Nos corpos sabem lidar com ele. Ele não é hepatotóxico. Contudo, essa segurança tem um limite. Se você vai tomar em uma dose muito alta, acabei de falar, vai ter eventos cardiovasculares. Vou tentar puxar para outro hormônio. Até porque tem médico assistindo os caras para ele tentar raciocinar. O cara tem o hormônio tireoideano baixo. Você vai repor para ficar no nível fisiológico. Vai ficar bem o paciente? Vai ficar bem e vai aumentar a sobrevida dele. Vou lá, põe uma dose de hormônio tireoideano super alto. O cara vai ter uma arritmia. Então, o fisiológico é bom. Sem nada é ruim. Ele fica em hipotiroidismo. Se você der demais, vai dar hipertiroidismo, você tem que dar dose. Serve igual, é o mesmo exercício para qualquer hormônio. Eu não sei por que tem tanto esse medo, esse mito de prescrição. Sabe por que também? Essa guerra, né? Tem uma coisa que a gente aprendeu na faculdade há 20 anos atrás, 25 anos atrás. Quando falava em testosterona, primeiro que a gente achava que era hepatotóxico. Lembra disso? Sim, claro. É hepatotóxico. Depois que dá câncer de próstata. Também já comprovou o que não dá. Então, a hormônio na dose fisiológica não é ele que causa câncer de próstata. Esse trabalho, esse tratado do urologista de Harvard, esqueci o nome dele, ele, acho que doutorado dele, alguma coisa assim, trabalho científico dele, acho que era doutorado, foi sobre a relação do hipogonadismo, a falta de testosterona com aumento de chance de câncer de próstata. Ao contrário, ele comprovou que a baixa testosterona com a pessoa com baixa testosterona, tinha mais chance de ter câncer de próstata com a pessoa com a testosterona fisiológica. Olha que loucura. E a gente sempre pensou, não, caraca, o testosterona alta vai ter o câncer de próstata. Então, já tem, olha, tem mais de 200 trabalhos falando já que não dá câncer de próstata à reposição, tá? Não tem trabalho suficientes para falar sobre a pessoa que toma nível suprafisiológico. Esse cara nem vai no médico, né? Porque ele já está tomando errado, já está tomando por conta. Então, ele não vai no médico, não faz exame, se morreu, ninguém sabe por que que morreu. Só fala infarto. Então, fica difícil fazer um trabalho a respeito disso. Então, eu não posso falar sobre isso. Só falando que em doses fisiológicas, já tem, os trabalhos são unânimes em dizer que não está com a câncer de próstata. Então, você fazer a tua reposição com um médico, acompanhado por um médico, é seguro. Certo? E no caso, se o acompanhado por um médico, se começar a ter algum problema, alguma complicação, alguma lesão hepática, dá tempo. Vai ser resolvido a tempo e mudado essa conduta. Eventualmente, tem gente que não vai poder usar. Eu adianto que não vai ter problema hepático em dose fisiológica nenhum. Se o cara usar um cremezinho, que é o hormônio mais perto do nosso fisiológico, não vai ter lesão na dose adequada. Não tem como ter. Você nunca viu lá no seu consultor? Nunca vi, não tem descrito. Agora, o que acontece? O cara, às vezes, mente. Ele usa lá com o médico, daí chega o professor da academia, toma aqui uma oxa, uma estanda, não sei o que. Aí, ele usa o sintético. O sintético é agressivo. E o objetivo do sintético, para quem está lá nos ouvindo também, que está tentando aprender alguma coisa, é estético, mas o objetivo é aumentar a testosterona. Ele não aumenta a testosterona, ele vai no receptor da testosterona. Ele vai fazer o papel da testosterona. Com uma forma muito mais efetiva. Muito mais efetiva. Para você ter uma ideia, eu vou pegar o mais usado. Vamos pensar na oxandrolona. A oxandrolona é... O poder anabólico da oxandrolona é de 3 a 4 vezes maior que a testosterona. E o poder androgênico, que é o poder de dar libido, de outras coisas saudáveis, ela é 3, 4 vezes inferior. Então, ela é muito mais efetiva em dar massa muscular. Mas muito mais efetiva. Uma dose muito mais baixa. Só que ela é hepatotóxica. Entendeu? Então, eles vão nessa aí. Porque ele... Para tomar uma dose de testosterona tão alta assim, gasta muito. Tem os efeitos colaterais de queda de cabelo, etc. Que os sintéticos não têm. Mas os sintéticos são mais perigosos. Até porque ele não vai verificar se ele está tendo lesão hepática. Exato. Ele vai tomar sem saber se as enzimas do fígado dele estão se alterando. Quer dizer, quando a enzima se altera é porque você está tendo lesão. Mas ele nem vai verificar isso. Por isso, vai tomando, vai ficando grande e às vezes pode ter problemas. Tudo que você vai fazer de tomar qualquer tipo de medicação, você tem que ter acompanhado por um médico. Mesmo entre aspas errada. Se você vai fazer um... Eu só trato paciente com reposição. Eu não gosto desse público que usa discriminadamente um monte de medicação. A gente entende, orienta. Tem paciente assim. Mas eu tento conversar e tentar desestimular. Explicar o melhor. Mas os pacientes que fazem reposição tudo certinho com o médico, mesmo assim tem que acompanhar, apesar de praticamente não ser patotóxico. Porque é aquilo que a gente falou. Pode dar uma polissetemia. O cara pode ter outros problemas. Pode ter um efeito colateral. Ah, está tendo muito espinho. A gente vai lidando com a situação. Aumentou a minha próstata. Então tem que ter acompanhamento o resto da vida. Igual o cara tem diabetes. Ele não vai resto da vida no endocrino. O cara tem queda de testosterona. Ele tem que fazer reposição com o médico e acompanhar cada 3, 6 meses sempre. Agora vamos para o outro lado. Que hoje, falam muito do uso dos hormônios derivados da testosterona para fins estéticos. Esse cara também precisa de acompanhamento médico muito mais. E esse é o que menos vai para o consultório. Porque daí não é só a parte do HB que influencia. Aí tem a parte hepática mesmo. A parte renal. Então as chances de ter complicações são muito maiores. Então ele tem que fazer. A gente está falando de homens e mulheres também? Mulher também. Mulher é muito mais arriscado usar um anabolizante. Os efeitos colaterais são muito mais evidentes na mulher. Muito mais evidentes. Até estético. Você vê a pele, o cabelo, etc. E essa discussão que agora está tendo no CFM a respeito do uso de anabolizantes para fins estéticos. É uma discussão que tem que ser bem aprofundada. Eu acho que está certo dessa pausa, mas tem que sentar em uma mesa e conversar. Porque sem querer criar tanta controvérsia. Mas tem indicações às vezes de você fazer um ciclo para estados catabólicos. Ou então, vou dar um exemplo bem radical. E é uma indagação. Eu não estou defendendo nenhum do outro lado não. mas você pega uma menina que teve 35 anos, 37 anos, teve 2, 3 filhos, teve uma depressão, etc. Está super obesa. A menina está pensando em fazer uma lipoaspiração. Tira daqui, tira dali, tira não sei o que. É uma cirurgia grande. Está pensando, continua deprimida, etc. Começou a fazer atividade física e não tem resultado, então a pessoa vai se arriscar em uma cirurgia, em uma anestesia. Vai tomar um monte de remédio para emagrecer, que você sabe que é perigoso alguns deles. se talvez, se ela pegasse um médico que acompanhasse dela, desse um ciclo curto de uma dose baixinha, do remédio que ela se estimulasse os 3 primeiros meses, desse uma secada, se estimulasse no exigência físico e ela deixasse de fazer uma cirurgia, deixasse de diminuir-se a depressão dela, você ia tratar ela como um médico. Então seria interessante. Será que isso não é menos perigoso do que encher ela de remédio para emagrecer em uma cirurgia plástica? Então é uma indagação que tem que ser feita no CFM. No mínimo é para se discutir. É isso que eu estou falando. E eu não sou o defensor de anabolizantes e uso assim, restrito. Mas tem que se pensar nisso. E autoestima também é importante. Faz parte da qualidade de vida. Claro. Então assim, não é nem um crime você tipo, não, eu faço reposição lá com o doutor André, mas você percebe que o cara só está pela estética. Ele tem a queda, ele adorou de ter a queda de testosterona para ser prescrita. Mas entenda, estou explicando que isso é bom para a saúde, mas não é errado também o cara querer emagrecer, querer ter um corpo melhor para a autoestima. porque isso aí evita você ter uma depressão, evita você, às vezes você está ansioso, às vezes você não consegue ir em uma praia porque você não quer pôr tão shorts, a menina não quer pôr no biquíni. Então isso tem que ter discussões mais aprofundadas. E faz parte da qualidade de vida. Você se sente bem também. Acho que a estética não pode ser, o problema que as pessoas estão botando a estética é na frente de tudo. Acho que também não é assim, o corpo deixa para a terra que o bicho vai comer. Você tem que ser um equilíbrio. Esse exemplo que você deu é perfeito. Exatamente. A menina, a mulher que teve lá dois, três filhos e na sua juventude tinha um peso normal, aí teve dois, três filhos e lá na soma total ficou com 25 quilos a mais e não conseguiu perder porque filha, é uma bagunça e trabalho, estresse, mas eventualmente, eu também não estou defendendo, mas no mínimo tem que ter uma discussão bem aprofundada. Aí você chega lá para a menina, a menina, você fala, vai fazer atividade física e fecha a boca. Você sabe que o resultado é lento. É ótimo, mas é lento. Atividade física e fecha a boca é um processo, às vezes demora um ano. A menina às vezes desestimula e vai na onda da propaganda. Ah, nutróloga, não sei o que, que vai te dar um antidepressivo, vai te dar aqueles remédios estimulantes que aumentam a tua ansiedade pra caramba. Entendeu? A menina pira, fica com um monte de remédio, aí agora eu vou te indicar um plástico, faz uma cirurgia, olha que loucura, tanto de remédio quanto o risco que ela correu. Então é de se discutir, tá? É de se discutir isso aí. Agora com critério, o que estava acontecendo aqui? Não tinha critério nenhum, as meninas bonitas, corpo legal, aí o cara, não, mas eu vou te dar esse hormônio pra isso, pra que isso vai ficar mais bonito ainda, eu vou te dar o chip da beleza. Olha que não é bonito, o chip da beleza. Cara, nem 8 não me tenta, é ponderação, e isso que está faltando na medicina. Igual a gente começou falando de qualidade de vida, ficar na praia o dia inteiro, mas você não está fazendo nenhuma atividade física, está olhando o sol, ficando lá bronzeado, destruindo a tua pele, ganhando vitamina D, mas destruindo a tua pele. Então assim, você tem que ter as ponderações, né? E esse mesmo exemplo que você deu, às vezes, pra ela está ok também, nem está tão, não passou tanto do peso, mas também passou um pouquinho, e talvez não queira continuar assim também, respeito, respeito, tudo isso tem que ser estudado, né? Cientificamente, aí não vai ter contestação, mas eu concordo com você que tem um tabu muito grande, ninguém discute sobre isso, ninguém mostra especificamente com dados, estudos científicos sérios, tudo é não e pronto, né? E eu acho que o erro, que aí também os médicos estão errados, que o cara no consultório, o erro dele, é querer vender sua parte positiva do negócio. Se todo mundo fosse claro, fosse uma decisão conjunta, talvez um termo consentimento assinado, olha, você quer, não tem jeito, se eu não te der um, estou te falando do pessoal que trabalha com isso, né? Se eu não te der um ambolizante, você vai usar lá na esquina qualquer um, então vamos fazer o seguinte, leia aqui todo esse termo, todos os riscos, como se fosse a bula do remédio, você está sabendo de todos esses riscos, tá? Então, eu vou te dar, numa dose super baixa, período curto, isso o CFM vai ter que regularizar, talvez fosse uma saída. Olha, leia aqui, porque eles não falam, é igual cirurgia plástica, o cara fala assim, você pode ter uma embolia, você vai fazer uma limpa, sabe o que ele vai falar? Você vai ter uma embolia, pode ter uma embolia. Os sérios até falam, né? Então, mas poucos. E aí, não, vai ficar ótimo aqui a garolinha. Se você começa a falar direito com o paciente, sentar, explicar o risco, o benefício, e ser ético, falar, eu farei isso na minha irmã, na minha mãe, não, ia desestimular, então vou desestimular esse cara. No máximo que puder, não consegui, então fica comigo, e não tem jeito de estimular, faça comigo, que eu vou segurando um pouco. Nós estamos falando especificamente de anabolizantes, né? Vou dar uma segurada nesse cara. Porque o cara, ele usa anabolizante, aí ele quer beber, aí duas coisas hepatotóxicas, alguns mais jovens, né? Usam muita droga em festa, então vai arrebentar. Então segura esse cara. Não, aí não dá, né? Mas são os caras que fazem isso. Sim, aí tem que... Então é melhor o médico estar puxando a orelha dele, cara. Então é melhor falar, assina aqui o termo, saiba, chama aqui um acompanhante responsável, assina junto, ou a esposa, não sei o que, ele quer fazer esse ciclo. Vai ser nessa dose, não pode beber, para, e os riscos são esses. Então, fala a verdade. Daí, meu amigo, o cara não pode fumar? Cigarro, cigarro não dá. Precisa de uma prescrição médica? Precisaria de um acompanhamento médico, né? Na liberado? Fumar? Então, assim, não tô... Grandes discussões, grandes discussões. São coisas que tem que ser aprofundado, cara, tem que ser aprofundado. O sim ou não é muito complicado, né? 880 que eu tô falando. A gente tá falando de, é um medicamento, é um anabolizante, de um assunto chamado qualidade de vida. Então, a ciência tá aí pra poder contribuir com facilitar o acesso à atividade física, a um quadro deprimido por um quadro um pouco mais, com humor um pouco mais alto, qualidade de sono. É isso? Essa é a proposta? Essa é a conversa que a gente tá tendo? Sim, sim, exatamente. Porque muitas vezes as pessoas querem... Eu quero treinar, eu consigo... Esse exemplo que você falou da mulher de 30 e poucos anos, com 2, 3 filhos, mas também tem homens. Sim, sim. 30 e poucos, 40 e poucos, estresse, noites mal dormidas, e aí começa tudo por logo abaixo. Começa a dormir mal, comer mal... Tá entregue. Tá entregue, exato. Convencer a tomar remédio é fácil. O duro é convencer a pessoa a fazer atividade física ou a dieta. Isso aí tem que ser... Só que quando você joga a responsabilidade de uma testosterona alguma, o que você falou, só que é pesado, só que eu vou te controlar, só que você tem que fazer essa parte. Isso. Ele divide do que simplesmente o comprimido pra depressão. É, sim. Em geral, sim, né? Mas o problema de convencer pessoas de hábitos, né? É muito difícil. O cara tem um hábito de ser sedentário há 45 anos. Exato. Então, é complicado. O que eu sugiro sempre... Muita gente me pergunta, né? Sabe o que me diz, é melhor musculação ou crossfit? É melhor não sei o que, não sei o que? Depende. O que você vai fazer? Pra saúde, pra minha saúde, pra minha saúde, se pensar em lesões osteomusculares, a musculação é melhor que o crossfit. Diminui a chance. Mas não é que é o melhor exercício. Porque o cara que é crossfiteiro, ele tem prazer em fazer aquilo. E ele vai pra sala de musculação, sua obrigação, ele vai fazer duas vezes na semana a musculação. Se ele vai no crossfit, ele vai cinco. Então, é melhor pra ele fazer o crossfit. Tá mexendo na musculatura dele, e assim, aumenta mesmo a massa muscular, tá? É um misto de... Ele tem um gasto calórico, talvez um pouco maior que a musculação, depende do exercício que faz. Machuca um pouquinho mais as articulações. Não tão mais, mas machuca mais. Em compensação, pra aquela pessoa, é válido que ele odeia ficar na musculação, aquelas coisas estáticas. Tem gente que é corredora, eu dei uma sala de musculação, mas tá fazendo atividade física, né? O ideal seria fazer um pouco de cada, né? Então, você vai ter que achar alguma coisa, que a gente não gosta de fazer nada. Eu dei o aeróbico, não sei o que. Menina, né? Vai pra aula de dança. Você tem que tentar achar, entre aspas, uma coisa que te encaixe. Você tem que fazer atividade física. Então, não existe receita de bolo. Vamos fazer a musculação, uma dieta radical? Depende pra quem. O cara odeia a sala de musculação. Cara, vai pro crossfit, vai remar. Nem achar, achar qual é o melhor pra ele. Você vai ter que encaixar, cara, dentro da tua qualidade de vida. Uma coisa que não seja tão agressiva pra você. O pontapé inicial de toda essa conversa seria atividade física. Não seria regular sono, não seria regular alimentação, não seria... Ou regular um hormônio... Tudo é importante, mas a partir do momento que você faz atividade física, como ela é a chave de tudo, você regula melhor teu sono, porque quem faz atividade física libera a endorfina, dorme melhor. Você regula teus hormônios, porque naturalmente aumenta os hormônios. Você consegue comer um pouco melhor, porque você vai estar com fome, não vontade de comer, que a gente tá discutindo. O que é fome? Fome é comer alimento. Você vai chegar com tanta fome de atividade física extenuante, que você não vai querer saber de salgadinho. Meu, cadê aquele arroz, feijão, você quer comer comida, e você consegue comer comida melhor. Então, eu acho que o número um de tudo é atividade física pra atenção da saúde, né? E a gente foi feito pra... Os animais, né? Foi feito pra se mexer, né, cara? Nenhum reino animal, ninguém... Vai cair aqui um coco na minha cabeça. O cara tem que se locomover, tem que fazer as coisas, né? Qualquer bicho, né? Tem que caçar. Então, ele tem que fazer uma atividade física, né? Então, é importante... Acho que é primeiro o maior diálogo. Nosso corpo foi feito pra se movimentar. Muito bem. Grande Moisés, aprendeu bastante hoje? Muito obrigado, doutor. Confesso que aprendi bastante também. Grande Andrei, palavras finais, deixa uma mensagem final. O que você acha que vai ser o futuro dessa área, desse assunto? O que você diria aí pro nosso ouvinte? Bom, primeiro, pra quem é público médico, né? Estudem mais, se atualizem, vejam melhores trabalhos pra não ficar com preconceito sobre uma ou outra terapia, tá? Quem tem que ganhar mais é o paciente, tá? Então, por mais que se informarem, melhor. E a discussão tem que ser aprofundada, desde reposição de hormônios, quanto o uso de anabolizante, tá? Eu acho que vale a pena a gente se informar um pouco mais. para os pacientes e todos que estão escutando aqui, né? Pessoas normais, priorizem, priorizem a sua saúde, tá? Trabalhar é importante, a gente tem que pagar as contas, né? Tem que ter dinheiro pra pagar a academia, tudo. É importantíssimo, tá? Mas não deixe isso ser o número um da sua vida, né? Acho que família, saúde, o trabalho acho que vem depois dessas coisas, né? Pelo menos pra mim, na minha visão, né? E, então, assim, faça a atividade física no limite do que você gosta, mesmo se odiar muito, ache uma coisa que você odeie menos, mas você tem que fazer, nem que seja por obrigação, tá? Procure ajuda, médica pra fazer um check-up, pra você não ter surpresas na vida mais senil, tá? Se alimente de uma forma correta, evite coisas artificiais. E tenha, a gente não discutiu, mas tem um hobby, minha dica também é importante, tem algum hobby, de preferência, um hobby saudável. Ai, meu hobby é ficar no computador, cara, de preferência, um hobby saudável, meditar, um hobby saudável, né? Uma música, é hobby saudável, tá? Então, são coisas que fazem vir pro cérebro e que mexam um pouco com o seu corpo, né? Tenha um hobby saudável e cultive esse hobby. Tem pessoas que tem hobby com 17 anos, para por causa do trabalho e não faz mais nada. Cara, faça o que seja uma vez por semana, tá? Que a vida tem que ter um equilíbrio, né? Tem que fazer as coisas que a gente gosta e tem que fazer as coisas que a gente não gosta também. Não dá pra fazer só o que a gente gosta, porque daí você não trabalha, não faz nada. Não dá pra fazer só o que a gente não gosta, porque a vida fica chata. Então, voltando ao início, é o equilíbrio. Procura e equilíbrio. Perfeito. A vida não é sempre estar tomando uma margarita na praia de vez em quando, né? Mas esse equilíbrio é importante. Grande doutor André Sorrilha, muito obrigado. Descrição de como encontrar o André aqui. Sorte dos pacientes que tem você como médico. Você que tá aí, obrigado mais uma vez pela audiência. Não se esqueça, compartilhe, espalhe o Poder Doutor pra quem você ama, espalhe saúde. Se inscreva no canal, compartilhe, siga-nos no Instagram, no Facebook. Muito obrigado mais uma vez, Moisés. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor Sidney. Valeu, até o próximo episódio. Um abraço a todos. Um abraço a todos.